Fala papai Como é que vocês estão? Eu to suave e tranquilão Já vou meter uma banca Estou dentro da bomba, tá leu? Não sei porque 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 eu quis, né? Vem comigo Onde é que tu ta, mim? Eu só vou pegar meu doze E vou meter bala Tô nem aí pra quem Não tiver com doze Tô nem aí Galera Eu vou morrer mesmo Consegue me salvar, leu? Pô, valeu muito Vou até usar kit médico aqui Gel! Uma gel Yes, baby! Um gel Um Vem cá Puta merda Putz Eu não vou conseguir Eu não achei Corre pra cá que eu vou correr Ah, velho Ah, velho Você viu que eu fui aí de covar? Foi Foi E galera, morri aqui Conseguei meio que Fazer algumas coisinhas ali Mas peguei Eu fui bem A gente só tem ele E mais três jogadores Eu e mais três, beleza E galera É chato morrer É chato morrer Mas eu vou rezar pra Que a gente fique em primeiro E o leu vai meter bala pro céu Vai fazer isso, né leu? Se a gente ganhar É a tomada que eu não pegue a ponto Olha lá, esse ponto A gente não ganhou Ganhou joinha Tem três pessoas vendo leu Como é que tu vê? Você ganhou joinha Aham, eu consigo ver Aonde? Aparece aqui do lado Então galera, vamos esperar as carinhas chegarem ali, né? Pro leu já meter meio que umas balas Eu não vou ir naquele drop O leu matou já hoje, galera Ele não vai pegar aquele carinha ali Porque a cifre já foi ali pra dentro Cifre já fechou É galera, eu vou... Era pra mim ter meio que... Eu ter não morrido, né? Será que eu vou ganhar mesmo? Né galera? E eu vou ter... Você vai ficar um pouco em cima mesmo que é bom, velho? E galera, eu vou meio que... Esperar ele tentar ganhar Era muito bom Não, por cima do cara não deve ficar bom Ele já tomou dano Eu não vi da onde, coca? Eu também não vi da onde, galera? Eu vou... Eu vou... O que aqui? Saudade, né? Né, Léo? O que? Olha aqui Que boa, né? Aham Saudade, meu pai querido Eu queria conhecer ele Eu queria gostar dele Achei O pai já veio aqui enquanto ele era vivo ainda, né? Sim Ah, por isso que tinha que eles vinham lá Que tem lá em casa ainda E galera... Eu vou ganhar muito o cara bom Coisa aí Boca! Que ruim que esse cara... Aham Olha a vida dele Polícia Surtudo, velho Surtudo Surtudo Eu não vou nem falar nada, galera Boa, joguemos bem Ficou no top 2 Pelo menos ficou no top 2 E agora a gente vai... Iniciar uma partida Partida no aré Peraí E... Eu vou terminar o vídeo Por aí